Olá, estamos aqui neste momento no sindicato da comunidade central, onde vai estar acontecendo hoje aqui a filiação do prefeito Ito da cidade central hoje ao partido do PT. Estamos aqui com um dos grandes militantes também do PT, que é o nosso amigo professor Adalberto Martins. Adalberto, como é que você está vendo toda essa movimentação, a interação do prefeito Ito hoje no partido do PT, meu amigo? Eu quero cumprimentar todos vocês, parabenizar você pelo bloco, com uma interessante, uma importante divulgação do município central. Parabenizar vocês dois por essa interação de iniciativa. Hoje nós estamos aqui em um evento de filiação do prefeito Luiz Abilca, né? E a gente está aí nessa perspectiva de trabalhar no desenvolvimento do município, de ajudar o município. Ele está vindo, já nos procurou, conversou algumas vezes, já tem essa intenção de vir para os partidos trabalhadores, né? E fizemos algumas conversas aí colocando como é que o partido funciona, como modo petista de governar, né? Que trabalha naquela perspectiva de ouvir a sociedade, de ouvir as demandas da sociedade, do orçamento participativo, né? Do planejamento participativo, das plenárias de mandato para estar ouvindo a população. A gente colocou tudo isso para ele, né? Que tem, como é que a gente, os critérios, né? Que está dentro dos partidos trabalhadores, como é que pode ser trabalhado dentro dessa perspectiva, né? De estar fazendo aí essa disputa e a gente está aí com o governo Lula, o governo do estado, e deputados, e senadores, e nós não podemos perder mais um ano, né? A gente discutiu muito isso com o pessoal do partido. Se a gente não tínhamos um candidato a um escandado, só o voto, não discutiu a votadora. Desta vez, como a gente não tinha candidato, a gente trabalhou nessa questão. O município central está um ano de campanha, está aí com o estado de um ano, possibilidade de obter a força do governo do estado e do governo federal. Então, a partir de janeiro, pode ser, enquanto a gente está dentro, porque nessa campanha, que tem mais vontade de campanha, a gente vai estar ajudando o governo a buscar obras que tem que ir para o Brasil. Pois é, estamos aqui conversando com o professor Adalberto Marquins, com a movimentação aqui já bastante, né? E com certeza vai ter muitas novidades, né? Daqui para frente aí, e a gente vai estar aqui acompanhando e passando para vocês aí todas as informações possíveis que vai estar acontecendo. Adalberto, muito obrigado pelas suas palavras, né? Você que a gente tem uma grande admiração pelo seu trabalho, eu sempre disse isso, e também aqui também é uma honra poder iniciar esse nosso trabalho aqui. Obrigado, e mais uma vez, reafirmando, o Partido dos Trabalhadores está nessa empreitada, né? O Prefeito está vendo com o Partido dos Trabalhadores, a gente está no intuito realmente de ajudar o município, né? E a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, e também de uma união municipal. Por que não conversar com outras pessoas, né? Que são precandidatos e buscar uma viabilidade de uma união municipal para que o município desenvolva muito mais, não é isso? Muito obrigado e parabenizo você. E vamos fazer aí, trabalhar o canal da TV Central, né? Futuramente, você aí com a equipe, né? Parabéns. Obrigado, é isso aí. Valeu, gente. Olá, estamos aqui neste momento, nos juntarmos trabalhando na Unidade Central, onde estará ocorrendo aqui a filiação do TV e da cidade de Central. E também estamos neste momento aqui, já contando com a presença de muitas pessoas, e dentre elas estamos aqui com o secretário de procura do município de Central, o nosso amigo Edinaldo. Edinaldo, o nome que você está vendo, toda essa movimentação aqui que já está ocorrendo, todas as expectativas aqui da filiação hoje do prefeito de Central com o Partido dos Trabalhadores. A Pedro, a gente está assistindo. Também a expectativa do Partido dos Trabalhadores, com a adesão do prefeito com o Partido dos Trabalhadores, que está esperada, né? E é para levar a sua parte cruzada. E, da rua pra frente, vamos ter aí, como dar para o prefeito de procura mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores. E nós fazemos parte do governo, estamos aí na luta, e afetando que a gente está vendo o público vai dar certo. Pois é, estamos aqui conversando com o secretário do município de Central, e a expectativa, como eu já disse, realmente está sendo bastante grande, e a gente vai estar aqui sempre acompanhando, e passando para você, todas as informações possíveis. Valeu, Edinaldo. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sua oportunidade. Estamos aí, porque é o momento que está só para falar novamente. Valeu! Olá, estamos aqui no Sindicato de Trabalhabilidade de Central, onde hoje vai estar havendo aqui a mediação do prefeito rico de Central para os trabalhadores. E estamos nesse momento aqui também com a presidenta do Partido, que é a nossa amiga, Laueli. Laueli, como é que você está vendo toda essa movimentação, a chegada do prefeito rico, fazendo parte aí, do PP, como é que você está vendo tudo isso aí, minha amiga? Fala aí, Raíl. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. A expectativa está muito boa, graças a Deus. A gente está aqui com o Sideral. A gente trabalhou esse tempo todo conversando, dialogando com o prefeito, dialogando com o diretório, com as forças que se uniram com a gente, a exemplo do Sindicato. Nós percebemos que a união faz a força. E no momento atual, é muito importante para que o partido, na atual estrutura política, que a gente tem o governo do estado, a gente tem o presidente Lula, né? Está trazendo também alguém para fortalecer aqui o PT de Central. Que isso é muito importante, porque a nossa luta é por Central, a nossa luta é por nossa região, para que a gente consiga aqui no nosso município crescer. E a gente viu esse potencial na vida do prefeito justamente por isso, porque a gente já tinha uma afinidade com o governador Gerardo, já tinha a afinidade com o nosso secretário, Caetano, que também é gente da gente aqui, com a deputada de Brunete. E graças a Deus, a gente tem sido uma expectativa muito boa. Eu estou aqui também, Pedro, gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar que o diálogo prevaleceu a todo tempo, né? E que nos procurou, esteve aqui com a gente em várias reuniões, assim como outros candidatos, mas por conta dessa afinidade mesmo dele, com o partido, né? Com a estadual que já tinha se vindo, a gente optou por apoiar, né? E seguir essa caminhada aqui junto, né? Em Central com o prefeito. Muito bem. Estamos aqui também com a galera muito grande. Esse pessoal aqui, minha amiga, tudo aqui faz parte do diretório, como é que é? Fala aí pra gente. Sim, sim. Gostaria muito desse momento de apresentar e dizer que foi a decisão coletiva. Porque a gente sempre parte o preço do diálogo, aí que há divergência, sujeito de diálogo, a gente encontra a solução. E foi isso que foi feito aqui no partido. Então aqui, já aproveito para apresentar aqui o novo diretório, composto aqui, depois que nossa amiga Dalberto passou aqui o bastão pra gente, a gente está muito confiando com a agradeça, Dalberto, a confiança que você nos deu, porque é uma pessoa igual a você, fora da curva, Dalberto faz... Sou suspeita em falar, porque a Dalberto tira... Eu sou ruim de ditado, mas água é igual leite de pedra. A Dalberto faz isso. É uma pessoa muito diferenciada porque ele tem o maior orgulho em conviver. E vou apresentar aqui pra vocês o diretório. Sou eu, né? Presidente, atual presidente do partido. Tem meu amigo, Carlinhos, aqui. Ah, eu aqui, bonitinha. Como vice-presidente, atuante também, Carlinhos é uma pessoa que faz a diferença no partido. Temos nossa... Minha prima e amiga e companheira, Carlinhos. Uma doutora feliz, e o diretório feliz. Diretório feliz, e a composição pela maior parte de mulheres, não é, gente? Muito bem. Tem que achar bem claro. Temos aqui, né? Linda também, tem usado o braço... Tem o nosso braço forte, né? Nos apoiando aí em tudo. E nossa amiga Rosa, que é nosso... Onde segura, que está disposta a tudo, a qualquer momento. E Marcos, nosso secretário-mólogo, que é extremamente competente. E Marcos, tesoureiro, que a gente não tem mais o que falar dele. E Margarida também, com a gente que agradeceu as fundadoras do partido. Não chegou ainda, eu creio que ela vai jogar um dia mais tarde, com o que está com as coisas pessoais. E nessa caminhada, Pedro Domingo Jalice, a gente contou também com o apoio do presidente do Sindicato Rural, que foi ligando para a gente chegar, né? Ao consenso dessa decisão. Aí eu faço aqui a palavra para quem fizer, o diretório, né? Se o aniversário, se vocês não tiverem bem, coloque. Aí o pessoal quer, se vocês quiserem, por isso, fazer uso da palavra. Muito obrigada. Eu estava participando isso. Parabéns sobre você, pelo trabalho. Tenho acompanhado, acompanho tudo, na verdade. Eu fico horas e horas passando para acompanhar, para saber o pensamento das pessoas que estão se posicionando no meio político central. E isso para ajudar a nossa cidade a estar sendo muito mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Se alguém quer falar alguma coisa aí do diretório da Futebol, quer mais aí? Eu quero falar. Eu tenho esperança que agora essa nova, eles estão que estão chegando aí. A gente consiga compor uma cara diferente. nessa gestão, principalmente na Câmara. A gente espera que tenha mais voz de mulheres lá. Mulheres decididas e mulheres que querem representar a todas, que são a maioria do litorado. A gente espera a confiança do litorado que a gente possa ter voz lá. E que a gente não seja a maioria ainda, que é um sonho ainda, mas a gente quer estar lá amassivando. A gente ainda estamos na pré-candidatura, mas a gente com certeza vai ter alguém lá para representar as mulheres, vai representar muito bem. Porque assim, ainda assim, vai garantir a conta, é obrigatório, e vai representar aquele lado acolhedor, aquele lado que é força, que junta o homem, compõe e faz o seu melhor. Eu tenho certeza que a gente vai ser dois lá. E eu espero isso. É isso aí, as palavras da nossa amiga Cato, queremos aqui agradecer a presença do sindicato e por essa também as palavras da nossa amiga Lali, a presidência do sindicato, do partido, do sindicato, vai para levar a nossa amiga Gilberto mais uma vez. Então, a gente vai estar aqui, desde o momento possível, acompanhando tudo o que vai estar acontecendo aqui. A expectativa é muito grande, muita gente já aqui, aguardando o início de toda essa solenidade aqui, que vai estar acontecendo hoje aqui com a filiação do prefeito Ico. É isso aí, e nós vamos falando aqui sempre que nós tiver oportunidade ou ação para vocês. Olá, meus amigos, estamos aqui neste momento ainda no sindicato trabalhador do lugar de central onde estará ocorrendo aqui a filiação do prefeito Ico na cidade central ao partido do prefeito. Neste momento aqui nós estamos com a data de convite e gostaria de saber a filiação do prefeito aqui e seja bem-vindo ao nosso estado central. Pois eu que agradeço, eu sou deputada federal do Parque dos Trabalhadores e gostaria dessa tarde, dessa noite, né, nesse ato de filiação do prefeito Ico é realmente um motivo de grande alegria ao prefeito que vem contribuir com o nosso partido, o prefeito que é um gestor de excelência e vai poder contribuir agora no Partido dos Trabalhadores junto com o governador Gerardo Rodrigues, junto com o nosso líder, o Luiz Caetano, nosso secretário, junto com o nosso senador, Jacques Wagner e com o nosso presidente Lula. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Ico, os desafios vindos ao partido e pelo que é o nosso mandato à disposição de central para que nós possamos construir uma central melhor, uma central mais acessível, uma central mais moderna para que nós atendemos o nosso centro, a população aqui na cidade. Muito bem, pois é, estamos conversando aqui com a da Cicada, federal e governo e com certeza muito bem que as coisas vão estar ocorrendo ainda aqui nessa noite. Deputado, eu que agradeço. Pois é, neste momento aqui, acabamos de participar aqui, um evento onde houve a presidiação do prefeito Ico, do centro ao partido do PT. Neste momento nós estamos aqui com um grande representante que eu sempre admirei, do partido do PT, que é o ex-deputado do Estado Federal, Caetano, Miss Caetano e também agora secretário de Relações Institucionais. E nós temos aqui hoje a fala do nosso amigo Caetano, uma fala maravilhosa, como sempre, trazendo para a nossa região sempre incentivo, sempre apoio, mas também eu já quero ouvir, conseguir dar a palavra aqui, a nossa região, e aí dar felicidade a todos os dias comecei a todos nós, o meu amigo lá de Moçada, na Sábia, uma poeta, uma poeta, E falar, falar, não é? Eu não faço muitas, aí eu falo isso. Eu sempre digo, né? Eu e a sua fala, como sempre, mede apoio principalmente aqui a nossa região. E agora eu te pergunto, como é você, estadunidense, a chegada, o prefeito de tal partido, e os trabalhadores? Eu estou tão olhando. Você viu o discurso aqui hoje, mas fala aqui hoje, que eu é nervo dentro. Então, ninguém está junto, porque eu não consigo mais com isso para sempre. É o encontro do Partido Estabalista, do Partido Estabalista. Eu acho que o vice-versa é o próprio do Partido Estabalista. É um partido que tem experiência, é um partido que sabe cuidar, e vai ajudar muito a organizar essa cidade. O central espera muito o nosso presidente. Ele tem pouco tempo de gestão, mas, se Deus quiser, nós vamos renovar a gestão dele para que eles possam ser mais capazes, e, se Deus quiser, e nos dá-nos conforto, as bênçãos de Deus, e nos dá-nos com o Lula, que é o melhor presidente do mundo, e com o Jerônimo, o nosso grande governador da Bahia, nós daremos de ajudar o nosso prefeito e o nosso cidade central. E também com a ajuda da deputada e Maria de Caetano, que está aqui presente, e com a nossa ajuda. Sempre que a gente pode, a gente puxa sempre a população para a central, e assim a gente tem ajudado, e vai ajudar muito fazendo. Parabéns, Ico. Parabéns, PT. Parabéns... A gente não pode estar muito levada pela Vigil, mas ele só tem esse momento aqui ainda bem. Agora, é com o prefeito Ico. Ico, que é o primeiro que está falando. Parabéns ainda bem. E agora, ele está meia vermelha, ele está filiado, a PP, e depois de você está vendo toda essa receita terminada que hoje ainda aqui já terminou o evento, O que eu vou fazer isso? É o que eu vou fazer isso? Vamos sair com o cara Vamos sair com o cara Vamos sair com essa situação Muito grande Olha, ele aqui é movimento agrada É que eu não vou fazer entrevista aqui Eu vou falando Muito bacana Então eu te pergunto Como é que isso aqui é bom demais Se eu não me parece Como é que você está aqui? Como é que o senhor está com a presença? Só em Central, na Bahia, no Brasil, como no mundo, como falou o nosso secretário da Câmara, o maior partido de direitos e de esquerda. Então, assim, a gente está nessa liga, correndo atrás de benefícios para a nossa cidade, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente acabou aqui no nosso discurso pedindo ao secretário, pedindo ao governo do Estado, que já vem nos ajudando muito, mas a gente precisa de mais, porque a Central vem aí, ficando para trás, e quando a gente fala aí da micro região mereceu a cidade que desenvolveu menos nos últimos anos. Então, a gente está correndo atrás por esses benefícios, né? Mesmo que a gente já conseguiu em quatro movimentações, com asfalto aqui na Avenida, de Primeiro Mundo, conseguimos agora essa outra entrada da cidade aqui, que é a rua da Batedeira, junto aqui, com o Antônio Bufino. Estamos correndo atrás de outras pavimentações, entre elas, ali da Gamileira, né? Já cadastramos, que foi o direcionamento do nosso deputado Lamprath, que direcionou uma emenda de causamento, nós direcionamos lá para a Batedeira. Então, com fé em Deus, faz a junção aí com o PT, eu tenho certeza que a Central está no caminho certo, está no rumo certo, e vamos conseguir bastar de tudo para o nosso município. Pois é, sabe o que você está falando? Olha como a informação, ela é importante, né? Porque essa deus, você está sabendo dessa aqui na Avenida, né? Parada do Antônio Bufino, eu já não sabia, muitas vezes, muita gente ainda não sabia. Olha, quem pensa aqui de Primeiro Mundo, bacana e importante para o nosso município central. Parabéns a você, muito obrigado, eu sou tudo, abençoado também na sua jornada, e a sua fala, a sua fala também é muito feliz aí, eu acompanhei, pertinho aí, eu refiro, é tudo que vem aí, você está vendo aí, meta do futuro, tudo aí, mas que continua confiante, atreve o povo, e atreve o povo, e atreve o povo, e é uma solução, porque você realmente, quando você demonstrou ali, que é o Greginho, e realmente, se você tem a possibilidade, não pode até mais, está mostrando aqui se você tem direito de fazer o seu trabalho, né? Eu que agradeço, porque a dificuldade está notória, a gente passa por um momento muito difícil, não só em central, como nos outros municípios, também em central, tem suas popularidades, inclusive a gente tem vários concursos vigentes, né? Nossa folha já é bem inchada com nossos concursos, mas mesmo assim a gente precisa ainda colocar um contato aqui, outro ali, para dar conta, para rodar a máquina, mas com fé em Deus, e com a ajuda dos amigos que a gente está vendo aí, que está vindo essas ajudas, vai vir cada vez mais com os nossos deputados, que foram bem votados no nosso município, e a gente vai conseguir levar o seu trabalho. Muito bem, aliás, eu quero poder, eu vou dizer, um desafio, vamos agora, pode continuar com o nosso canal. Você que manda, minha irmã, estamos juntos, sou um assessor assíduo do seu programa, vejo lá a importância que é a pessoa, tendo esse comprometimento de assistir, cada precandidato lá, acho muito importante, tem que estar discutindo mesmo. Agora, já fazendo uma crítica constitutiva para os que já passaram, é fácil falar, mas tem pessoas que estavam envolvendo, e estavam envolvendo o passado, e agora tem a forma mágica de melhorar a central. Mas vamos lá, pode marcar o que o time é marcada, é só o marcar que a gente tem lá. Prontão, logo, logo, vamos ter o prefeito aí, lá no canal também, no podcast, no podcast, no podcast, um abraço, até mais!